Tradição Barreste, vem contar Essa história do comércio em cultura Sertão Carioca, Iraiá Vem que tá hoje, vem te levantar Tradição Barreste, vem contar Essa história do comércio em cultura Sertão Carioca, Iraiá Vem que tá hoje, vem te levantar Vem, 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 nasceu do sol, mais a vez a me elevar Só no pé te abenço a lua, pelo que sei mais olhar Nessa era eu vim lá, vem, vem, para a cidade O progresso chegou lá, você foi a carro, mas que salva José Vem, nasceu rir, tem partido ao alvo, você foi a questão de primeira O peito foi, vem, na minhação, salva João, dentro de madeira São José, vem, nasceu rir, tem partido ao alvo, você foi a questão de primeira O peito foi, vem, na minhação, salva João, dentro de madeira Assim, 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 a interatividade, a facilidade do valor comercial Me leva pra montar o mercado, jogar no madeira, futebol Já me envia dois ou pra dançar, no membroão, das cariocas Seu de volta, traz cor de samba, porque ela viveu em tradição A interdente dá um toque especial, nessa batia, uma brilha no caravão A de São Valente, vem focar, nessa história do começo da cultura Você não caiu, toca, iraiá, diz que não, diz que tem que lutar A de São Valente, vem focar, nessa história do começo da cultura Você não caiu, toca, iraiá, diz que não, diz que tem que lutar Eu, barrião